O que representa o Palmeiras na sua vida, Cuca? Bem, eu desejo felicidades para o Palmeiras, né? Todas as conquistas, são mais de 100 conquistas que o clube já teve. Então, para mim é uma honra muito grande ter jogado no Palmeiras e hoje ser o treinador do Palmeiras. Deus abençoe que a gente possa fazer o melhor aqui no Palmeiras e se for da vontade dele ao final do ano, deixar uma conquista aqui também, né? Em nome de todo esse grupo aqui, que poucos jogadores, muito poucos jogadores tiveram o prazer e a honra de ser campeão brasileiro, né? Tomara que a gente consiga isso, mas a caminhada é dura e longa ainda.